Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma pergunta que me foi feita no Instagram, cuja resposta o pessoal quer ver aqui no canal. Uma seguidora barra aluna me perguntou assim, professor, como cuidar da procrastinação nos estudos para concurso? Antes, eu tenho um alerta a te fazer. Se a tua procrastinação for um defeito de comportamento crônico, é melhor procurar um profissional de saúde com licença acadêmica e clínica para te ajudar. O objetivo desse vídeo não é efetivamente cuidar do seu comportamento de procrastinador a nível clínico, a nível médico, até porque eu não tenho licença para isso, muito menos conhecimento. Recomendo procurar um profissional de saúde para isso. O objetivo do vídeo é te dizer efetivamente quais são as características dos procrastinadores que eu encontrei em todo esse tempo acompanhando pessoas para concurso público e dizer efetivamente como você pode dar a volta por cima com algumas dicas ou técnicas que eu utilizei aqui para os meus alunos e que pode dar certo para você. Então, quais são as principais características de um procrastinador? Primeiro, ele tem um algeriz acentuado a projetos de longo prazo, que é justamente o concurso público. O concurso público é um projeto a longo prazo. Você tem, na verdade, um conteúdo a ser estudado por no mínimo um ano, um ano e meio, dois, para que você possa ter a conquista desse objetivo depois de todo esse estudo e depois de todo esse conhecimento acumulado. Então, a repulsa a projetos de longo prazo é uma das grandes características de quem procrastina. Associe isso a recompensas imediatas. Então, o imediatismo é outra característica do procrastinador nato, ou seja, é uma pessoa que dá muito valor a recompensas imediatas e, em contrapartida, não acredita em recompensas a longo prazo ou dá muito pouco valor a recompensas a longo prazo ou acredita que a estrada é longa demais para a recompensa que ele vai encontrar a longo prazo. Então, o algeriza, repulsa acentuada a projetos de longo prazo associado a imediatismo ou recompensas imediatas, o valor que se dá a essas recompensas imediatas, são duas características muito importantes de todo procrastinador. Outra característica bastante interessante do procrastinador é aquela em que a pessoa consegue ou acha que consegue resolver tudo na base do improviso. O procrastinador vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. O prazo vai se escoando, vai deixando para a última hora. Quando dá dois dias, três dias antes do prazo, ele vai lá e realiza efetivamente a tarefa com a pressão ou com a pressão que ele se dá e que o movimenta a realização daquela tarefa e o que o tira da inércia, justamente inércia plantada pela procrastinação de outrora. O problema é que o improviso para concurso público não resolve. Como é que você, por exemplo, vai resolver o estudo de um ano de 16, 15, 14 disciplinas três dias antes de um final de semana de prova do concurso? Não existe, não tem como. Então, o procrastinador normalmente é aquele que não passa. Porque o procrastinador, ele tem ou geriza ou repulsa projetos de longo prazo, ele está muito mais acentuado ou a sua vida está muito mais pautada em recompensas imediatas e, nesse caso, normalmente ele trabalha no cumprimento de metas na base do improviso, ou seja, deixa tudo para a última hora. Quando o sino toca, ele vai lá e resolve no último dia do prazo ou próximo, muito próximo ao prazo. Esse improviso não ajuda para concurso porque não há, novamente, como estudar toda a disciplina necessária para passar no concurso na última semana, nos últimos 15 dias ou até no último mês. Então, aquele gigante adormecido que brada para o procrastinador ou que o prazo está chegando e que ele precisa se movimentar, para o concurso não funciona muito. Essas são as três grandes características dos alunos procrastinadores que eu encontrei na minha vida de professor durante 10 anos que eu acompanho pessoas para passar nos concursos públicos. Agora, na verdade, eu quero falar de um aspecto um pouco mais detalhado da questão da recompensa imediata. Veja o que eu preparei para vocês. O vermelho sou o eu hoje. E o eu hoje, obrigatoriamente, é o que eu sou. O que eu sou? Eu sou uma pessoa que planeja, eu sou uma pessoa que executa o que eu planejei, eu sou uma pessoa que faz planos e cria, nesse caso, etapas para conquistas de objetivos. O verde sou o eu do futuro, o eu do que eu quero ser. Esse eu verde, o eu do futuro, ele não executa. Não há nada que o seu eu do futuro possa fazer por você agora. Pelo contrário, existe muita coisa do que o seu eu do presente pode fazer pelo seu eu do futuro, justamente porque o eu do futuro é fruto do planejamento do seu eu hoje. O problema é que o eu hoje e o eu do futuro estão em constante conflito. Veja as setas vermelha e verde em direções contrárias. O eu hoje até pensa e gostaria de planejar um eu do futuro. Então, o eu hoje quer que o eu do futuro seja uma pessoa saudável. Mas o eu hoje muitas vezes prefere comer porcaria e o que quiser. Então, o eu do futuro depende do planejamento e da execução do planejamento do eu hoje. O eu hoje até quer que o eu do futuro tenha uma boa aposentadoria. Mas o eu hoje entende que, muitas vezes, é melhor, ao invés de aplicar aquele dinheiro pensando no futuro, comprar alguma coisa que nos desperte atenção hoje. Veja que o eu hoje precisa controlar as recompensas imediatas para que o eu do futuro possa ter uma vida melhor. Então, a questão da recompensa imediata, ou seja, o conflito entre o eu hoje e o eu do futuro, é a engrenagem principal na ideia de que, num projeto de longo prazo, você precisa efetivamente plantar hoje para colher depois. O eu do hoje, em conflito com o eu do futuro, faz com que efetivamente a gente tenha algumas decisões a tomar. Se você que estuda para concurso não tiver a ideia desse conflito muito bem cristalina na sua cabeça, as coisas podem se atropelar no meio do caminho. Você precisa entender, de uma vez por todas, que estudar para concurso, você está usando o eu hoje para que o seu eu do futuro possa chegar aonde você deseja hoje. O seu eu hoje não importa. O que importa é o seu eu do futuro. Então, tenha isso muito cristalino na sua cabeça. Ou seja, não se apegue às coisas do hoje, porque o que você está construindo vai ser desfrutado no futuro. Tudo bem, professor. Entendi perfeitamente. Entendi que um procrastinador é um camarada que tem uma certa repulsa, além do normal, a projetos de longo prazo. É uma pessoa que é justamente fincada na satisfação imediata e uma pessoa que tende a resolver as coisas de forma improvisada, coisa que não resolve quando o assunto é concurso público. Entendi também que existe um conflito entre o eu hoje e o eu do futuro e que o eu hoje, na verdade, é um instrumento para que o meu eu do futuro esteja efetivamente ocupando o cargo que eu sempre sonhei. Até aí tudo bem. Mas eu sou procrastinador, eu sou procrastinadora. Como é que eu resolvo isso? Possíveis soluções. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, entendendo toda a engrenagem de um procrastinador amador, porque se for um procrastinador profissional, você precisa ser consultado por um profissional de saúde responsável. Mas se você for um procrastinador amador, eu tenho algumas possíveis soluções para você aqui. Primeiro, planejamento. Todo procrastinador foge de metas, porque ele não dá razão ou valor a isso. Ele, na verdade, como está estabelecido em recompensas imediatas, ele está pouco se lixando para o eu do futuro. Significa dizer, nesse caso específico, que se eu tenho um planejamento com cumprimento de metas obrigatórias, eu vou começar a trabalhar o meu lado procrastinador e eu vou tentar vencê-lo impondo justamente aquilo que ele teme, que é uma atividade diária que não pode ser deixada para depois. Então, você precisa ter um planejamento firme, um planejamento rigoroso, porque se o meu lado procrastinador tenta fugir de metas, o meu lado responsável vai justamente utilizar as metas para afogar o meu lado procrastinador. Funciona muito bem com os meus alunos aqui do coach. Depois, se você, nesse caso, é procrastinador e o seu sistema de recompensas está ligado no botão imediato, então, nesse caso específico, comece a utilizar isso a seu favor. Crie um sistema de recompensas imediatas. Obrigatoriamente, no trajeto do estudo para concurso, qual é a recompensa maior? Ser aprovado no cargo, ser aprovado no concurso, ser nomeado e impostado no cargo. Mas, nesse trajeto, você pode criar recompensas imediatas no trajeto. Então, para cada conjunto de metas cumpridas, você se dá efetivamente uma recompensa. E aí, você faz efetivamente o que você gosta de fazer. Então, para cada semana de meta cumprida, você se dá alguma recompensa que, normalmente, você não se daria em situações normais. Ou então, você só vai se dar recompensas a partir do momento em que aquele cumprimento de metas estiver estabelecido na sua realidade. E aí, obrigatoriamente, cada um sabe o que gosta, cada um sabe o que pode consumir, já que uma recompensa, efetivamente, não será muito provavelmente gratuita. E aí, você estabelece a cada cumprimento de metas uma recompensa. E isso faz com que a recompensa maior, que fica muito longe por se tratar de um projeto de longo prazo, seja diluída em recompensas menores que te impulsionem ao próximo conjunto de metas. E, obrigatoriamente, o sistema de recompensas, ele precisa ser honesto e precisa ser cumprido. Cumprida a meta, recompensa. Não cumprida a meta, não há recompensa. Crie uma rede de cobranças. Isso funciona também com os meus alunos. Professor, mais cobrança pessoal e de grupo que eu já tenho? Sim, mais. Porque significa dizer o seguinte, se você procrastina, é porque talvez o nível de cobrança não seja tão acentuado. Você pode criar um sistema ou a rede de cobranças com os seus amigos mais próximos, ou com as pessoas que lhe amam, ou com as pessoas que mais lhe entendem. Se você tem, por exemplo, cinco dias de meta para cumprir na semana, você pode, nesse caso específico, eleger uma pessoa por dia para ligar para você e cobrar o cumprimento dessa meta. Para lhe alertar, para lhe lembrar da importância do cumprimento da meta. Alguém que você tenha que prestar contas no final do dia. Isso funciona muito bem com as pessoas que procrastinam. Se elas têm efetivamente que prestar contas a uma determinada pessoa, então significa dizer que elas vão deixar um pouco a procrastinação de lado para não passar a vergonha de receber uma ligação e, de repente, efetivamente, essa pessoa cobrar o cumprimento da tarefa e você ter que dar milhões de desculpas esfarrapadas justificando a não realização da tarefa. Então, crie uma rede de cobranças. E outra, não seja jamais um falso perfeccionista. Um pseudo-perfeccionista. O que é um pseudo-perfeccionista? É a pessoa que se diz perfeccionista, mas, na verdade, ela utiliza o perfeccionismo para deixar de cumprir as tarefas ou para deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, você começa a estudar e aí você tem 100 metas para cumprir em 100 dias. Quando chega na vigésima meta, você procrastina, não cumpre, chega a 21, a 22, a 23, a 24, criou-se uma bola de neve. Ao invés de você ajeitar aquele momento e continuar, você desiste de todo o projeto e quer começar da meta 1. Ou seja, é o falso perfeccionista. É aquele que diz, não, eu não fiz bem feito, vou voltar para cumprir a partir da meta 1. O problema é que, se efetivamente essa volta te desse a condição de cumprir da meta de 1 a 100 até o final e resolver o problema, tudo bem, mas não é isso que acontece. Normalmente, essa volta vai ser interrompida por uma outra quebra procrastinatória, um outro acúmulo e uma outra bola de neve e um outro retorno à meta 1, o que faz com que isso vire um círculo vicioso e infinito de quebra de meta e de volta para a estaca 0, usando a técnica do falso perfeccionista, que é uma técnica muito própria de todo bom procrastinador. Você está utilizando apenas essa desculpa para desistir do projeto e para criar a falsa expectativa de que ele vai ser reiniciado e de que agora vai dar certo. Não funciona. Então, se você for um procrastinador amador, pegue essas possíveis soluções, aplique no seu dia a dia, pode ser que funcione para você, como funciona para os alunos aqui, que eu acompanho na Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser receber ou continuar recebendo mais conteúdos como esse, clica no sino que tem aqui embaixo, assina o canal. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado pelo e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, tchau.